Agora vamos para o metrô de Teresina, porque está circulando hoje com embarque gratuito até 1h30 da tarde e no próximo sábado também, dia 11 de maio, das 7h às 1h30. Essa medida visa estimular o comércio na cidade em virtude do Dia das Mães, que é comemorado no segundo domingo de maio, no dia 12. Por isso que a gente vai ao vivo com o Sérgio Olão, nosso repórter, que está lá para mostrar como é que está essa movimentação. Ele está sentadinho ali esperando, será que é o metrô? Ou porque não está ouvindo a gente? Eu pensei que você estava olhando e observando para saber se tinha o metrô se aproximando. Me conta como é que está a movimentação por aí. Parece que está vazio. Será que o povo está sabendo que está de graça? Boa tarde, Sérgio. Olá, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde, meu caríssimo e nobre Emmanuel. E você que assiste agora o Fala Piauí na sua TV Antena 10. Olha, como bem você mencionou, deve ter percebido, né, Ana? E você que assiste. Tivemos um probleminha aí com o áudio do Sérgio, mas daqui a pouquinho a gente... Peraí, parece que voltou. Parece que voltou, gente. Vamos lá, que o Sérgio é uma figura, ele não pode deixar de aparecer o Sérgio. Pronto, maravilha. Pois muito bem. Voltou? Oi. Vamos lá. Ok, né, o áudio. Pois muito bem. Mais uma vez, boa tarde a você que assiste a sua TV Antena 10, boa tarde a você que assiste o Fala Piauí. Percebeu que eu estava sentado aqui ao lado ninguém, né, mas porque agora há pouco estava lotado, tá? Agora há pouco estava lotado, a população já sabe exatamente os horários de funcionamento e está aproveitando hoje, que hoje está de graça. Aqui, ó, eu estava esperando também a minha carona, né, porque como hoje é de graça, aqui estamos na estação que faz a linha, a estação intermediária faz a linha para vários pontos de nossa Teresina, os VLTs, né, onde a gente já conhece popularmente conhecido como metrô. E hoje, excepcionalmente hoje neste sábado e também no próximo sábado, já se aproximando o Dia das Mães, uma ação maravilhosa, é claro, para poder dar uma força, para poder mobilizar mais ainda o nosso mercado e principalmente a mamãe, porque afinal de contas não existe um amor maior, né, e a mamãe merece. E por isso, o Cindy Lojas, juntamente com a Companhia Ferroviária de Logística do Piauí, decidiu fazer isso para você, que quer presentear a sua mãe, para poder, é claro, ter uma mobilidade bem maior, para poder ir e vir com tranquilidade. No próximo sábado também, já a véspera do Dia das Mães, vai ser gratuito, mas com quem eu vou conversar vai passar mais informações de como está funcionando. É o Augusto Aires, ele é supervisor de operação. Então, Augusto, boa tarde, estamos ao vivo agora para o Fala Piauí, TV Antena 10. Conta para a gente como é que está acontecendo, como é que está a movimentação e essa iniciativa maravilhosa, né? Boa tarde a todos, boa tarde Sérgio. É, isso foi um pedido que o Cindy Lojas fez à Companhia Ferroviária, na pessoa do seu presidente, que recebeu com muito carinho, aceitou e colocamos em prática. Nesse dia 4, dia 11, sábado, véspera do feriado de domingo, que antecede o Dia das Mães, nós rodarmos com o metrô de 7 da manhã até as 13h30, gratuitamente, para favorecer e incrementar o comércio local da área do centro de Terezinha. Por quê? Porque é um pedido que já tinha sido feito anteriormente, na época do Natal, para as festas de final de ano. E deu um resultado, deu um incremento muito bom no comércio. E a gente resolveu fazer novamente, agora nesse final de início de mês, que antecede o Dia das Mães, dia 4, dia 11, para favorecer e incrementar mais a saída do povo, do bairro, para o centro da capital. E a população está aproveitando bem? Graças a Deus, Sérgio. A população acatou, abraçou e a empresa está se desdobrando para servir cada vez mais em graciosidade o nosso passageiro. Porque, para a empresa, o passageiro é a majestade. Agora, Augusto, existem os horários de funcionamento, né? A população está atenta, como eu bem mencionei. Quais são esses horários? Agora há pouco, 10h40, saiu uma grande quantidade de pessoas, né? Onde é que as pessoas podem ter essa informação? Ó, temos todo o amparado de informações no nosso site. As redes sociais do metrô também estão com todos os horários bem explicados. As estações também têm, também. Então, nós temos um aplicativo de rastreamento hoje, que serve também à população, que sabe onde o trem está. O que é que acontece com isso? Então, toda localização em tempo real, a gente tem condição de dar ao nosso passageiro. Isso é em tempo real. E, voltando aos horários, nós temos cinco horários na parte da manhã, no caso de hoje, que foi um sábado especial, bem favorecido ao comércio da área local. Perfeito. Muito obrigado, Augusto. Conversamos com o Augusto Aires, supervisor de operação. E, olha, recapitulando. Hoje, grátis. Próximo sábado, véspera do Dia das Mães também. Claro, para todos os terezinenses aproveitarem, dar aquele presentão para a mamãe. E, na tranquilidade. Inclusive, lá atrás, agora há pouco, tinha uma família chegando, já esperar o próximo VLT que chega aqui. Ana Paula, Emanuel, com vocês. Muito obrigado, Sérgio Olom, pela prestação de serviço. Olha só, andar de metrô de graça, Ana Paula. Pois é, aproveitar, comprar o presente da mamãe. Já vai economizar um pouquinho. Fomentar a economia da cidade. Claro. Afinal, é sempre bom comprar nos comércios locais. Obrigado, Sérgio Olom, pela prestação de serviço.